Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. É um prazer receber você aqui no SBT 2ª edição. Eu vou te contar que uma policial civil suspeita de tirar o sossego do ex-namorado chegou a ser presa hoje depois de interromper o depoimento dele na corrigidoria. Tem mais um local como opção para se vacinar à noite contra a Covid-19. E qual o impacto para os alunos que ficaram esse tempo todo em casa? Voltar para a escola pode representar mais do que aprender as matérias. Eu sou Viviane Costa, vamos começar juntos o nosso jornal? O DF vai ter mais um ponto de vacinação noturno. Primeiro foi na Praça dos Cristais e agora é na Ceilândia. Vamos para lá conversar ao vivo com a Vanessa Vitória? Vanessa, boa noite para você. Olha se vai se facilitar bem a vida de quem trabalha o dia inteiro, né? Vamos para você. Vamos para você. Vamos allá.